Oi gente, espero que vocês estejam bem. A questão que a gente vai resolver hoje é do Enem 2020, eu esqueci de anotar qual foi a cor do caderno, mas era a questão 112 de algum dos cadernos. Essa questão falava que há muitos mitos em relação a como se protege de raios, cobrir espelhos e não pegarem facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade de raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. E aí ele quer saber qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto. E aí, gente, se eu tivesse uma estatística das alternativas que as pessoas marcaram nessa, eu aposto muito, que a maioria das pessoas marcou que foi por causa dos pneus. Porque qual que é a ideia que a gente tem? Ah, o pneu do carro é feito de borracha, a borracha é isolante, então vai proteger. Mas não é esse o ponto. A borracha do pneu, diante de um raio, não vai ser o que vai proteger. A realidade é o que protege mesmo do fato de o carro ser o lugar mais seguro para estar durante uma tempestade é o fato de ele ser envolto de algo metálico, a carroceria do carro ser feito de material metálico. Porque metal é um bom condutor e condutores se comportam de um jeito especial quando eles estão na presença de cargas elétricas. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme famoso até, chama O Aprendiz de Feiticeiro, em que eles mostram exatamente isso acontecendo não em um carro, em uma gaiola. Mas a ideia é basicamente a mesma. Então, o cara é atingido por um raio, só que como ele está dentro de um lugar que está envolto de algo metálico, nesse caso, tipo de uma gaiola, ele fica protegido lá dentro, mesmo que um raio atinja ele, ele não atinge o cara lá dentro, justamente porque a gaiola é um condutor e o condutor vai ter um comportamento especial nessa situação. Aí tem uma outra cena do filme que acontece a mesma coisa, só que com o carro de fato, né? E a pessoa lá dentro do carro está de boa. E aí, agora sim vamos falar, a ideia do condutor é que as cargas, caso ele tenha algum tipo de carga, ele seja atingido por um tipo de carga, vão se concentrar na superfície dele. Então, é mais ou menos o que mostra nessa imagenzinha aqui. E dentro desse condutor vai ficar livre de cargas elétricas, então não vai acontecer nada com a pessoa que está lá dentro, não tem campo elétrico dentro do condutor. E o nome disso, muitas vezes, é gaiola de Faraday, é um nome que às vezes aparece, mas não fala nada disso nas alternativas. Então, a gente vai ter que procurar o outro nome, normalmente é blindagem eletrostática, que também não dá sentido exatamente isso, né? Mas ele fala blindagem pela carcaça metálica. Então, graças a carcaça ser feita de metal, acontece essa blindagem eletrostática, se a gente quiser ser mais preciso. Portanto, a resposta é a letra C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham marcado o isolamento elétrico dos pneus. Se vocês marcaram, eu tenho certeza que nas próximas vocês vão lembrar da cena do filme aí e não vão mais confundir um tipo de questão assim. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!